Para saber desse Deus, desse infinito. Então temos essa... O que para nós está sendo mais difícil é a gente conseguir entrar nas escolas. Nós não temos essa entrada nas escolas para conseguir dar direção, autorização para fazermos uma nova reunião com os professores. O que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir os professores. Olha, as nossas dificuldades são essas. O que vocês estão precisando? Ah, precisando de uma... Puxa, nós estamos aqui acabados. Precisamos de um psicólogo, de um terapeuta. Bem, ali ou é da região, que às vezes já tem da região, que vão fazer o pessoal da região, ou se traz de fora. Alguém? Alguém a nível das escolas aqui da região. Então nesse sentido, para depois conseguirem chegar nos visitantes. Eu acho que esse trabalho, com professora, esse trabalho todo que já tem aqui, que a PUC também apresentou, de vocês todos apresentaram, é um trabalho que vem em conta aos nossos interesses, de onde os nossos interesses têm conta aos interesses de vocês. Então, vamos ver se o ano que vem a gente consegue mais alguma entrada da escola, assim, para chegar perto. Eu acho que aqui isso está sendo bastante acessível, e nós agradecemos muito por vocês terem nos recebido, e de estarem assim disponíveis também, com toda essa população. Olha o trabalho de vocês, um trabalho muito abençoado, e que Deus abençoe muito cada um de vocês por esse trabalho. É muito importante e preciso continuar com gado e com força para frente, porque se não cai, então cada um precisa, eu não aguento mais, mas mais um pouquinho, mais um pouquinho a gente consegue. Então, muito obrigada. Obrigado a você.